Roupas que levam em conta as necessidades físicas de cada indivíduo. Essa é a especialidade de uma estilista carioca. E esse trabalho com moda inclusiva foi o vencedor do prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Entender a necessidade do outro. Assim nasceu a loja de roupas para pessoas com deficiência. Fiquei muito impactada com as dificuldades que eles tinham para se vestirem. Os machucados, as dores, os desconfortos. A percepção se deu ao conhecer um projeto voltado para atletas. E ali eu decidi que eu iria fazer alguma coisa. Falei, não, gente, não existe isso, vocês vestirem uma roupa com machucado assim. A produtora de moda internacional se tornou uma referência em moda inclusiva. Quando eu comprei a primeira peça para a sua, eu senti logo a diferença. Foi ótimo para vestir. A facilidade para colocar os bracinhos dela é por devido à dificuldade que ela tem. Eu que tenho muito spasme, por exemplo, eu uso uma calça convencional. Tem bastante spasme com as roupas da Silvana, com menos costura e tal. Já não tem tanto spasme assim, já melhora. São peças com fecho de velcro, calças com zíper lateral, entre outros. Além de elas terem esse design bonito, elas são adaptadas. Tanto no zíper, quanto em algum botão. A empreendedora conquistou em 2022 o primeiro lugar em um concurso tradicional do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Foi a validação de uma década. Ufa! Eu me emociono sempre. Esse prêmio é um reconhecimento pelas histórias inspiradoras de empresas lideradas por mulheres. Em quase 20 anos, mais de 80 mil empreendedoras já participaram. Ela vai buscar histórias de superação, negócios de sucesso e premiar essas mulheres em âmbito nacional. São três categorias. Micro e empreendedor individual, pequenos negócios e produtor rural. Quão importante é o trabalho que elas fazem, quão relevante é isso para toda a sociedade. Não só para o lugar que ela vive, não só para a família dela. Então a gente precisa fazer essa conscientização. A conscientização aliada à oportunidade se tornou um sentido de vida. A cada passo é uma alegria, é uma conquista que vai junto com milhões, milhões de pessoas com deficiência só no Brasil. Não só para o lugar que ela vive, não só para o lugar que ela vive, não só para a família dela. Obrigado.